Eugênia Silva Olá, gênios e gênias. Atriz de Coração Indomável está grávida. Quem será, pessoal? Vamos saber? A telenovela Coração Indomável fez muito sucesso aqui no Brasil quando foi transmitida, não é, gente? Ela é protagonizada por Ana Brenda e Daniel Arenas. E uma das atrizes que fazia parte do elenco dessa grande história está grávida. Se trata de Elizabeth Valdes, que interpretou a Estéia, irmã da vilã do melodrama. A atriz surpreendeu os fãs nesta última quarta-feira ao anunciar através de suas redes sociais que ela está grávida. Sim, vou ser mãe e estou muito entusiasmada, afirmou a atriz mexicana através do seu perfil no Instagram, juntamente com uma foto onde mostra a barriga. A atriz ficou muito feliz. Alguns dias atrás, Elizabeth começou a sentir os movimentos de seu bebê. É um sentimento mais luminoso, amoroso e infinitivamente que tenho em toda a minha experiência, falou a atriz. A atriz que não participa de telenovelas há vários anos também dedicou algumas palavras ao seu parceiro. Agradeço a vida por ter colocado meu amor no meu caminho e que podemos viver essa maravilhosa experiência de ser pais juntos. Me faz muito feliz. Eu amo você, disse a atriz. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para mais novidades. Contem com o seu like. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.